1.880 rapazes, garotos, estão sendo liberados no segundo saidão do ano, né? Lá do Complexo Penitenciário da Papuda e de todos eles. Eles começam hoje, né? E vão até o dia 22. Começa hoje, sexta-feira, e vai até o dia 22. Essa é a segunda saída dos presos esse ano. E, Brunoso, pro cara conseguir essa autorização, ele tem que receber autorização por meio da vara de execuções penais, da VEP, né? E tem outras situações. Agora, Brunoso, eu achei interessante o seguinte. Olha o que o cara não pode fazer. Ele não pode fazer. Ele não pode ingerir bebida alcoólica, ele não pode usar o entorpecente, não pode ir à boate e nem à prostíbula. Olha só! Mas o cara tá preso? Ele pode ir? Não, não pode. E tem outro detalhe, tem que ter comportamento inibado, não pode ter mandado de prisão. Agora, se o cara não pode ter mandado de prisão, não pode sair da cadeia, gente? Olha só, esses 1.880 presos saíram hoje e tem que voltar na segunda-feira, né? Então, você, meu amigo, você, minha amiga, dá uma reforçada na porta, porque tem uns que saem só pra fazer besteira. A grande maioria sai e volta. Mas tem uns 10, 15 que resolvem não voltar e aí vira o perigo aqui na rua. Ficam tocando o dane-se. Meu amigo, cuidado aí.